A França tem menos de 24 horas para interromper os ataques ao Estado Islâmico, caso contrário, morra o francês raptado na Argélia no domingo. A ameaça foi feita pelo grupo Yund al-Gilaf, no vídeo onde os islamitas reivindicaram o rapto e apresentaram as exigências. O francês Pierre Gordel-Hervé pede ao presidente François Hollande para cumprir o que o grupo exige e o ajuda a sair da difícil situação. Hervé, alpinista, foi raptado numa zona montanhosa a uma centena de quilómetros da Argélia. Em Nova Iorque, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros confirmou a autenticidade do vídeo publicado esta segunda-feira. Afirmou que está em causa à segurança e que, por isso, não cedem a ameaças de terroristas. Tudo está a ser feito numa cooperação estreita com as autoridades argelinas para conseguir a libertação do nosso compatriota, mas não podemos esconder que a situação é bastante difícil, afirma Laurent Fabiot. O rapto acontece pouco depois do Estado Islâmico ter realizado um apelo a muçulmanos de todo o mundo para assassinarem cidadãos dos países da coligação internacional que combate os islamitas, em especial americanos e franceses. O Estado Islâmico leva a cabo uma campanha militar no Iraque e na Síria, onde já controla várias regiões.